Aieeeh Mãe Bessoway, esse papo cai nada Fala poupa poupa, fora do bouda poupa Eram, 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 eram Eram duas e trinta da madina O andamento dava pra tema que estragou uma todoria O bouda era na V.A. no largo da tome x A torre era tanta que levou os ovens a brigadiza Vê a sua prima, Isa A levar a tibiana no meio da pista Ela é nervosa, tá uma pofa da porra do moço O moço todo simula, largo o combo O bouda parou, a moto desgarrou Toda a gente espantou onde o Tizacáfroco Mãe D indivíduos em meio da pista Ela começou de uma saída do outro soco da pista Tirou e dois da digua Mano, Dondorinha tem que mandou Mano, Dondorinha tem que mandou Mano, Dondorinha wanto d porra maravilha a tym bouda Mano Dondorinha tem que mandou Mãe Dondorinha tem que mandou Mano Dondorinha forma Marques, fora, sai, já, fora do bouda O boda continua, a torre era muita via Fungi havia churra, a casosa era yuca Todos acordirem a dançar, jaracuza Vejo Matondori é que está em as da rua Ele revoltado sai sozinho da vila A pé até no beco do Samila No caminho véu, se pera o Mamedo e o Giga Abre pera no cumbi, preto na avenida Matondori, Matondori Com mania e esteriche, só o Giga recebe-lhe a birra Dá um golo desesperado e parte a birra Che, o Aleph, vamos pro conto o Giga Wey, tô muito wave com os gaios da vila Me puseram fora do boda porque eu tava com a Isa Em grande fofo, grandes pés no meio da pista Eles tão com raiva, a moa está na minha Matondorinha, quem te mandou? Matondorinha, quem te mandou? Matondorinha Matondorinha, Matondorinha Matos fora, sai já, corra do boda Matondorinha, quem te mandou? Matondorinha, quem te mandou? Matondorinha Matondorinha Matos fora, sai já, corra do boda Diz o que no olho, tá um pouco roxo, fizeram um soco Diz quem foi, quem, quem, moço goloso É alto, mulato, então é aquele gaco, bambino E ele entrar no estilo da gato, mata gato Tu tá, vai lá, sim, tá, vai lá, eu, tu e Jabá Ah, ya, toma lembra no estilo da gato, que tava na casa do Kamba Não vou chapar, tá, tá, cara, por causa da ma fama Tem que zumbular a dama, do Ibro pro Escambio, ele é sujo sacana Não tem vergonha na cara, putz, desce, merece, caia E aí, isso não vai ficar em nada, unha, não faz, vamo passar Vamo acabar com o boda, tirar o besta que ele é baixo Era um guatamadina, quando uma torturinha e a sua batida Resolveram voltar pra vila, prontos pra acabar com o boda da Isa Eles viram revertar com a boca do Diza Entraram na beira rua, Fernando Pessoa Na mesma rua, em Contotina e na porta Com o entiro, Guido, Mamari e Messias Que devia ser distinta com a asa no Chica Chica, dá a dica, no Messias Quando eu voltar, putz, eu quero a minha quita E assim eles seguiram, passaram uma esquina Passaram outra esquina, no lar do Pichincha Foram em direção a festa da Isa Que ficava no quintal da velha Chica, batista Estava na porta, pô, barra, no cuiva No mito, no terror, no mambicas De repente chega o Bipas, empurra a bicha Deixa cair o Batista, a porta abre, bate com força Daí a moda toda pro vento e bate o boda Quando a parelina acendia, aí penas, Giza Estava na mesa, em virras, com o pé do Riva Daí os autoria e a sua batida Começaram a briga Mãe, Tondorinha, quem te mandou? Mãe, Tondorinha, quem te mandou? Mãe, Tondorinha, Mãe, Tondorinha Bate fora, sai, já agora tu bota Mãe, Tondorinha, quem te mandou? Mãe, Tondorinha, quem te mandou? Mãe, Tondorinha, Mãe, Tondorinha Bate fora, sai, já agora tu bota Tchau, tchau.